Se esses nomes não trazem nenhuma lembrança pra você, é porque a sua sanidade tá em dia. E muito provavelmente porque você nunca jogou surrealidade. O que só reforça o primeiro ponto. Inclusive, esses nomes que eu falei são de alguns dos artistas mais importantes do movimento surrealista. Que muita gente conhece como o movimento daquele tiozinho de bigode estranho que pintou os relógios derretidos no meio do sertão. Mas afinal, o que é surrealismo? É o que a gente vai descobrir em Surrealidade, Expressões do Inconsciente. Eu espero. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Surrealidade é mais uma pérola de 1999, Powered by Adobe Director. E com isso, eu já esperava uma aventura de gameplay mais simples e mais provavelmente um point and click. Agora, o que eu não esperava é que esse menu tivesse essa música. Mas eu não posso mostrar mais dela porque o Leia-me dentro da pasta desse jogo diz que... É terminantemente proibido utilizar qualquer parte deste software, assim como só trilha sonora, sob nenhuma hipótese, sem a devida autorização por escrito do diretor desta obra. Bom, talvez eu tenha que cancelar esse vídeo, já que a gente não recebe nenhuma autorização por escrito da Steam quando a gente compra, né? Mas pera... A Orbi Filmes não visa lucro de forma alguma com a distribuição deste software que é distribuído para propósitos puramente educacionais e culturais. Não visa lucro de forma alguma com a distribuição deste software. René Magritte aprova essa contradição. Então, acho que esse pode ser o nosso segredinho, né? A edição definitiva na Steam vem com o game de 1999 completamente inalterado, mas uma cacetada de extras, incluindo making-offs e artes conceituais, que são o puro creme da bad trip pra agregar valor ao pacote. E querendo ou não, esse conteúdo extra pode acabar sendo mais interessante pra algumas pessoas do que o próprio jogo. Especialmente se você gostar de ver o processo de criação de games antigos e se interessar por esse momento nostálgico do game dev brasileiro. E se você tá se perguntando o porquê de eu rodar o game em modo janela, mesmo ele tendo suporte a tela cheia... É por causa disso. A intro é bem cinematográfica e coloca a gente numa espécie de câmera flutuante que desce do espaço até um apartamento no meio da cidade, se revelando como o ponto de vista do nosso personagem que misteriosamente entrou voando pela própria janela fechada depois de um longo dia de trabalho na Via Láctea. E eu achando que trabalhava longe. Você sabe quantas horas de ônibus dão daqui até a lua? Eu não, mas eu aposto que dá menos do que eu levo pra chegar em Osasco. Ao melhor estirar o ponte e clique, a gente pode interagir com algumas coisas pelo quarto usando literalmente uma mãozinha 3D. Se você clicar no cavalete, o jogo abre uma lista de artistas surrealistas em ordem alfabética, entregando parte do seu propósito educativo. Já o livro Na Cabeceira nos apresenta mais sobre o surrealismo em si, contando sobre suas características, conceitos e história. E a porta, por sua vez, é a nossa saída. Parece que essa porta irá me fazer sair de casa e encerrar uma experiência surrealista. Talvez o acaso decida mesmo, porque a cada 20 segundos o jogo pisca dizendo que parou de funcionar por um frame e volta. Desta feita, só nos resta interagir com a cama e ter um dos sonhos mais bizarros possíveis. Agora eu entendo completamente o rapaz da música do Michael Douglas. Já no mundo do subconsciente e de posse de uma mão que grita muito provavelmente porque você tentou utilizá-la para práticas defastas, A gente tem uma escadaria e um cérebro com patinhas. Clicando nele, eu descubro que esse é o Oráculo Guardião do Automatismo Psíquico. Mais popularmente conhecido como o meu cachorro do Baldur's Gate 3. Vai lá, cachorro! Salvo o dia! Pô, cachorro! Isso me fode! Você falou na cutscene que você ia ativar um negócio! Depois de muito papo, eu descubro que o meu objetivo aqui é buscar a harmonia da minha mente, unindo consciente e inconsciente, a ponto de acessar a supra-realidade e harmonizar ambos com o macrocosmo. Ou seja, eu acho que a gente vai usar droga. Depois disso, a gente sobe a escada, usa o mouse para nos guiar através de algumas cenas pré-renderizadas e chegamos até uma porta fechada com senha que nos entrega o primeiro desafio do jogo. E aqui você deve estar pensando, é óbvio que 1 mais 1 é 1, que 7 mais 2 é 5 e que 2 mais 2 é 0. Aqui é o inconsciente, rapá. E o meu inconsciente é burro pra caralho. Usando a nossa irracionalidade para errar todas as contas e desafiar o senso comum, nós passamos pela trava psíquica e... e... eu acho que agora eu aceito aquela saída lá. Sou o guardiã das técnicas surrealistas e que passo rápido. Olha moça, se você falar mais alto já ajuda bastante. A guardiã das técnicas surrealistas nos diz que para chegarmos à supra-realidade, é necessário aprender todas as técnicas do surrealismo. A loucura, a escrita automática, o cadáver delicado, o humor, os objetos surrealistas, o sonho e o maravilhoso. E eu acho que pelo menos uma dessas da cadeia. Esse cenário serve como uma espécie de hub para acessarmos outras partes dessa realidade, sendo cada bolinha colorida um portal para um lugar diferente dentro do nosso inconsciente. O portal rosa nos leva até um esqueleto composto em 90% de cálcio e 100% de paranoia, surfando em um corpo coberto de lodo. E se eu achava que a moça de antes falava estranho... E isso é uma característica muito comum para quase todos os NPCs do jogo. A voz de boa parte deles é sempre mais baixa que a música e modulada o suficiente para ficar quase inaudível ou incompreensível. E sem brincadeira, eu acho que tem dois ou três NPCs no máximo que você consegue entender a voz deles sem qualquer dificuldade. O Cabecitos aí nos conta um pouco mais sobre como a sociedade estragou o ser humano e como os surrealistas, além de admirar a loucura, idealizam um mundo primitivo. E se o bagulho já estava ruim em 99... Meu amigo, 2023 tem uma surpresinha pra você. E 2024 vai ser bem pior, eu aposto. Ele diz que se nós o libertarmos, ele nos ajuda a chegar na supra-realidade. Então, eu o liberto. Mas aí ele meio que some e eu não sei se eu progredi ou não. Eu gostaria que ele pelo menos voltasse pra me explicar se eu passei. Mas, né, eu fiquei um tempo sozinho aqui pra decidir ir embora. Assim sendo, eu saio desse portal e entro no amarelo até me deparar com uma lousa mágica que certamente tá querendo desmonetizar o meu vídeo. Então, sabendo que um feto nojento sequestrou o leite espúrio, eu parto para investigar o restante da sala, encontrando um quarto secreto com quatro malucos com um piroquio de fora. E eu acho que eu acabei de inventar um trabalíngua. Aqui, a gente escreve um adjetivo ou outro tipo de palavra de acordo com o solicitado e os brother aí completam com uma palavra de cada um. É basicamente a mesma coisa da lousa mágica, só que mais 18. Ah, e não tem certo e errado. Você pode escrever qualquer coisa que ele passe. Nessa mesma sala, tem um caixão ao lado de uma garrafa de vinho. E aí, basta você embebedar o defunto que ele já levanta pronto pra causar no Twitter. Ele nos dá um cartão de anotações e nós o usamos para anotar tanto uma frase da lousa da desmonetização quanto da rodinha da broderagem lá em cima para usarmos mais tarde. Agora, só nos resta ir para o portal azul, que é o local com o maior número de interações do jogo. A primeira é com o brisomante erigido, o qual a gente precisa manipular a fim de que ele ache que fica feio usando seus óculos escuros, o que não é muito difícil de concluir até mesmo sem os óculos. E de posse do nosso objeto surrealista, a gente sobe uma espécie de farol com um cacto no topo. Por falar em cacto, cadê o Prantinho, mano? Deixa eu ligar pra ele rapidinho, só um segundinho, então. Hey, Prantinho! How you doing? Are you recovering well? Que que você tá falando, meu irmão? Pô, cara, você ainda não começou suas aulas na Play English e eu te dei uma semana de graça pra você fazer? Não tinha nem que pôr cartão de crédito nem nada, mano. Ah, e se você quiser, você também pode, viu? É só clicar no link da Free Week aqui no primeiro comentário fixado debaixo desse vídeo e já começar os seus estudos aprendendo inglês numa plataforma 100% gamificada, feita e pensada para gamers que querem aprender inglês de uma maneira descomplicada, fácil e divertida. E se você gostar do que você fez lá no curso dessa primeira semana de graça, vai lá no link do Cafino Overdrive 35 pra ter 35% de desconto no seu carrinho quando você for concluir a sua compra. Beleza? Deixa eu perguntar se ele tá bem em português agora. Mas e aí, Prantinho, você tá bem ou não? The manager has gone crazy. Oh, shit, I'm bleeding. E olha lá, tá morrendo em inglês. Lá no topo do farol tem um tipo de lâmpada feminina numa referência um tanto... Católica? Talvez eles tenham focado um pouco demais na parte da reprodução. Ela me fala que eu preciso encontrar o peixe solúvel e ir até o humor. Depois voltar aqui e contar as minhas descobertas pra ganhar uma recompensa. Então eu vou até o peixe, que por sua vez me leva até o tal do humor, que é uma mina pelada flutuando no espaço por causa de dois balões, com uma banana no meio das pernas. O nosso amigo aí nos coloca no minigame a fim de navalharmos um olho da sociedade e basicamente o nosso objetivo é coletar todas as facas, estacas e cutelas com o nosso olho. Até que ele exploda, pelo menos. Como prêmio, a gente ganha a cara do gato que ri depois de uma overdose de anfetamina e sem a parte do gato. E agora é só voltar até a dona lâmpada e participar do teste final para alcançarmos o maravilhoso. Primeiro ela pede uma ceia que evidencie atos inconscientes. Então a gente entrega uma das anotações da lousa mágica. Depois ela quer algo que a faça rir e aí é só entregar o gato de drogas. Na sequência a gente entrega a frase da sala da broderagem, os óculos que representam o objeto surrealista e no final respondemos uma pergunta. Uma pergunta. Tô no inconsciente e ainda não sei contar. Nós temos três opções de resposta, mas claramente a certa é supra-realidade. Passando no teste, a gente viaja até o maravilhoso na cabeça do meu pai e chegamos numa terra baseada em fatos surreais. Esse é o último cenário do jogo e basicamente a gente acha o doido no meio de um canavial de rua. E esse é o vídeo menos family frame do que eu já fiz na minha vida, até o momento pelo menos. E ele nos entrega um serrote que nós usamos para transformar um tolete numa ponte. Pelo menos eu espero que seja um tolete. E assim nós entramos no maravilhoso mundo da odontologia. O que nos leva até um clipe da Xuxa, só que menos brisado. Do clipe eu caio diretamente em Baldur's Gate como um dos poucos seres de luz que se uniu ao macrocosmo, perfeitamente integrado ao maravilhoso. Tente agora um novo caminho e veja outra possibilidade. Tem mais de um final, né? Por sorte, o jogo não muda e nem tem cutscenes obrigatórias, o que significa que eu zerei ele mais duas vezes em mais ou menos uns 15 minutos. O primeiro final alternativo é quando no teste da dona lâmpada a gente marca que o mundo de verdade é o consciente. E o segundo é quando a gente marca que o mundo de verdade, na verdade, é o inconsciente. E acabamos ficando no lugar da lâmpada, esperando outro viajante trouxa aparecer e errar a mesma pergunta a fim de tomar o nosso lugar nessa prisão eterna. E esses são os três finais do jogo. E com isso nós concluímos o vídeo sobre Surrealidade e Expressões do Inconsciente. Um game claramente surreal e que foi dirigido a um público um pouco mais maduro, que foi o resultado de um trabalho árduo de muitas pessoas que são verdadeiros fãs do surrealismo. E enquanto ele não tem um verdadeiro desafio no que tange o seu gameplay, pelo menos eu posso falar que ele cumpre muito bem o seu propósito educativo. Claro que se você quiser parar pra ler e aprender as coisas, né? Mas mesmo dentro do gameplay, ele já te passa algumas informações e você acaba aprendendo, querendo ou não, sobre o movimento surrealista. E há um tempo atrás ele recebeu um remix dadaísta que eu não sei se eu tô pronto pra encarar ainda. Mas quem sabe um dia. E com isso a gente encerra o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. E se você gostou aquele combinadinho marotesco, deixa o like, se inscreve e compartilha com mais alguém, beleza? Eu agradeço a sua presença até aqui. Fiquem com Deus e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho